Fala com a gente, que é a sua Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um reagindo a opiniões impopulares de vocês, dos inscritos, só que dessa vez de 2020. Sim, a gente colocou ali na comunidade do canal pra vocês mandarem a opinião de vocês impopular em relação ao ano de 2020. Então, gente, muita gente não passou pelo filtro do pente fino ali pra gente. Primeiro que mais de 3 mil respostas foram enviadas, a gente não ia conseguir ler 3 mil respostas num vídeo só. Só que também muita gente mandou, tipo, fora do tema, coisas atemporais, a gente quis restringir pra aquelas pessoas que se ativeram ao tema, que é 2020. Coisas que vocês sentem que talvez não seja uma opinião tão popular assim sobre o ano de 2020 no K-pop. Mas antes, dá uma focada aqui. Se inscreve nesse canal, por favor. É muito importante que você não saia desse vídeo sem se inscrever, sem deixar seu like, sem comentar. Já engaja, já se inscreve e bora pro vídeo. E já vamos começar aqui com um assunto que abalou o mundo do K-pop. Eu acho que de Rio e Daniel não terminaram. Só disseram isso, pois algumas pessoas tiram muito a privacidade dos idols. Concordo com a segunda parte, mas eu acho que eles devem ter terminado. Eu também acho. Sim, porque eles já estavam namorando dois anos em segredo, tipo assim, né, sem interações públicas ou coisas do tipo. Então, não tem por que eles terminarem, porque a galera já não tava falando tanto disso, na minha opinião. Exatamente, eu também acho, né. Queria muito que eles tivessem... Também queria fanficagem, mas eu apostaria o meu dinheiro que eles realmente terminaram. Os comebacks femininos foram melhores e mais bem produzidos e elaborados que os masculinos, como por exemplo, I Can't Stop Me, How You Like That, Oh My God, Monsters, etc. 100%, concordo, 100%, esse ano foi das mulheres. Foi das mulheres. Nossa senhora. Assim, de longe. Provavelmente, meu, assim, provavelmente não entraria nem o 6, 7 comebacks masculinos, porque teve tanta coisa feminina melhor. Sim, não, não, as mulheres realmente levaram 2020 pra elas. Black Swan é uma das músicas e MVs mais bem feitas do BTS, tanto no conceito visuais e coreografia. Merecia muito mais reconhecimento e atenção que só os 2 milhões de views no YouTube. Concordo. Concordo. Inclusive, foi a nossa música, de nós duas, a música mais ouvida do ano. Eu acho que foi o melhor lançamento do BTS esse ano. Foi Black Swan. Com certeza. Jessi foi a verdadeira artista de 2020. O retorno dela com o Nunu Naná foi tão impecável e incrível que fez ela ganhar prêmio em todas as premiações. Também trouxe uma nova luz pra ela, que há tempos não tinha o reconhecimento assim. Realmente rainha. Não tem nada a acrescentar. Não tenho o que discordar aqui. Ela é a artista feminina solo do ano, disparado. Gente, ela ganhou o MAMA depois de tanto tempo, sabe? Ela tem, tipo, 15 anos de carreira, sabe? Ela não chegou agora. Não, essa mulher merece demais. E eu vi uma entrevista dela que me comoveu muito, que ela falou que esse ano ela tem chorado muito, porque ela é muito famosa na Coreia, porque ela faz muita televisão. Como a gente já falou, artistas ficam famosos na Coreia porque eles fazem televisão. E ela é muito engraçada, ela é muito expansiva, ela é americana, então ela traz esse fler. E ela falou assim, que é a primeira vez na vida dela de música, que a galera tá conhecendo ela pela música. Ela fala, eu não sou comediante, eu adoro que a galera se entretenha comigo, fazendo graça nos programas de TV, mas eu sou uma cantora. Então, tipo assim, foi uma coisa... E ela chora, velho, é isso. Ai, perfeita, essa mulher é perfeita. Se você não conhece a Jessie, vai ver as coisas dela, porque ela é perfeita. Muitos brasileiros estavam botando fé no debut do Black Swan, quando na verdade a música não é a grande coisa, não. Eu discordo. É, não, eu achei assim, obviamente, não é a música mais bem produzida da história da música. Óbvio. Não é, tipo, a coisa mais inovadora, mas eu acho que ela cumpre o seu propósito, eu acho que o MV foi muito bem trabalhado. Acho que a música fica na cabeça, é uma música que você, quando você escuta, você fica cantando um refrão ali por muito tempo. É, tem umas killing parts, as meninas cantaram muito bem, entregaram vocais todas muito carismáticas, trabalharam muito bem, né, com a Lea, com a Fatou. Então, assim, eu acho que foi um comeback que entregou, assim. Dado em vista que poderia ser um flop catastrófico, gente. Gente, eu tava esperando, eu tava esperando mesmo do que foi. Foi pequena, entendeu? Então poderia ser um flop catastrófico, né, e foi, então assim. Foi. Foi bem melhor do que eu achei que seria. Sim. O debut do Eça parece ter sido feito às pressas, pois além do conceito do grupo, o lance de cada um tem avatar, então não se vê ainda trabalhar, do grupo não teve um debut tão grandioso assim, poucas participações em programas de entretenimento. Espero que melhore isso no próximo comeback. Mande um beijo pro Pará, beijo pro Pará. Beijo pro Pará. Eu concordo que as meninas foram em poucos programas de TV, mas assim, stages, eu nunca vi um grupo da SCM promover assim. Gente, eu nunca vi um debut stage tão bem produzido quanto o debut stage do Expa. Foi o melhor debut stage da história do Kpop pra mim. E essa coisa de cada uma das meninas tem um avatar, eu acho que é um negócio que vai sendo muito construído ao longo da carreira dos meninos também. Sabe o que que acontece? Eu acho que a galera já queria de bandeja os avatares ali, por causa que é um conceito que já tá sendo marketeado, mas você tem que lembrar uma coisa. Antes de qualquer coisa, Expa é um grupo de música, é um grupo de voz, é um grupo de canto, é um grupo de dança da noção, é um grupo como qualquer outro. Então a primeira coisa que tem que ser vendida é a música. Exatamente, a primeira coisa que tem que conquistar o público são elas, sabe? Primeiro a gente tem que amar elas, pra depois a gente, tipo, amar os avatares juntos. Na hora que as meninas construíram aquela base sólida, os avatares com certeza vão ser mais bem trabalhados, gente. Com certeza. Os fãs de Kpop estão ficando menos tóxicos. Claro que tem algumas exceções, mas em geral tá menos tóxico. Eu discordo completamente dessa. Eu não acho que fãs de Kpop estão ficando menos tóxicos, não, eu acho que é o contrário. Kpop precisa sentar e conversar e discutir o que tá dando errado. Enquanto a comunidade, de onde foi que a gente errou. É. A Coreia precisa de mais performances entre idol mulheres e homens, igual a da Jessica com Jackson. Já passou da hora de normalizar a amizade real entre idols lá. Não só quando colocam dois pra fazer um cover, onde um fica a metro de distância do outro, com performance quando são dois MCs, que parece uma coisa robotizada. Eles precisam ver os idols como amigos reais e parar de problematizar quando eles se mostram amigos na mídia. Sabe qual que é o problema disso? Nós. O problema são os fãs, é que via as interação e fica com raiva, entendeu? O problema é os fãs, são os fãs. Então a gente só consegue mudar isso quando a cabeça dos fãs mudarem. Exatamente, temos que normalizar, mas normalizar o quê? Isso? Sim. Você acha que é só culpa das empresas? Não. Dá uma olhada no tanto de stage que tinha homem e mulher há 10 anos atrás no Kpop. Compara com agora. Compara com agora. O que será que mudou? Porque quando a gente pede, Girtanana, debut stage, Girtanana... Eles escutam, gente. Eles escutam. Eles escutam. Então eles escutam quando dá confusão, quando dá ruim também. Então deve ser porque não tem demanda, né? Por isso que eles não estão colocando. Non Stop foi a sorte feminina moral desse ano. Concordo. Cara, o Non Stop foi impecável. O que é que é um back maravilhoso? Não, não, não. A gente arrepia lembrando que o Non Stop é bom. Vocês acham que eu tô mentindo? Eu queria que vocês pudessem ver. É, não dá... Será que dá foco em meninas? Panorama foi a melhor música de 2020, principalmente pela tradução da Letra Profunda. Não cheguei a pegar a tradução da Letra Profunda, mas... Eu também não ouvi a tradução. Eu falei, né? Quando eu vi, eu ouvi o MV um pouco antes da Izzy. Ela tava aqui em casa um dia e eu fiquei, tipo assim, mostrando esse MV pra ela. E eu fiquei discursando por que que eu amo Eyes One por meia hora. Sim, não. Eyes One é... Elas são um conceito tão perfeito. Elas são, tipo assim, elas são o conceito delas. E ao mesmo tempo elas trazem coisas tão diferentes. Tipo, todos os comebacks são parecidos de alguma forma. Porque todos trazem aquela cara, aquele imprint que a Eyes One tem. Coreografias muito bem elaboradas, muito leves. Elas parecem uma flor toda vez que elas estão no palco. Sim, aquele conceito floral de fadas. Sim, aquela coisa Wonder Magic, que eu costumo dizer. Elas têm aquele conceito de fadas mágicas que trazem a magia pro K-pop. Mas ao mesmo tempo, todas as músicas têm um imprint próprio. É. Eu não sei explicar. É como se todas fossem irmãs, mas todas são diferentes. Você vê a similaridade de conceito. Você vê, só que ao mesmo tempo são músicas diferentes. Elas são lendárias. Elas são lendárias. As pessoas dizem que o conceito girl crush no K-pop tá muito genérico. Mas não percebem que isso é uma técnica de marketing das empresas. O conceito girl crush está muito na moda. Os grupos femininos mais famosos lançam músicas nesse estilo. E as empresas veem isso. Então investem mais nesse conceito para seus artistas ganharem mais reconhecimento. E trazerem mais lucros. Se há bastante conceito girl crush no K-pop, é porque os fãs escutam mais músicas nesse estilo. Então muitos outros girl groups que diferentes conceitos recebem hate ou flopam. Cara, a questão é essa. O K-pop é o reflexo do que as pessoas escutam e fazem. Se as empresas lançam mais girl groups no conceito girl crush, é porque isso é o que tá sendo mais popular mesmo. Eu concordo. Sim. Os comebacks do BTS esse ano foram fracos comparado a anos anteriores. Isso é muito questão de opinião, né, gente? É. É muito questão de opinião do que é ser fraco, do que é não ser. Eu discordo. Pra mim, não foi mais fraco do que anos anteriores. É, pra mim também não. Eu acho que é tipo... É questão de opinião mesmo. É questão de opinião. Eu não vou dizer que é uma opinião errada. Não é uma opinião errada, é sua opinião. Tipo, eu acho que é porque muito BTS, eles trazem muitos estilos diferentes. Comparar a carreira deles, eles já trouxeram músicas de estilos completamente diferentes. Sim. Então, tipo assim, vai da sua preferência de estilo, entendeu? É isso. Eu acho que, tipo, não tem certo e errado aqui. Pra você, tudo bem. Pra mim, foi. Pra mim também não foi. Mas é isso que é questão de opinião mesmo. Eu acho que BTS ficar fazendo músicas só calmas como Life Goes On, eles não irão crescer muito. Apenas ARMYs irão ouvir essas músicas. Mas... Mas era pra você, o que também, né? O que que tem mais pra crescer? Não, mas é tipo assim, não é tipo como se eles fizessem o ano inteiro só de Life Goes On. E chegou, tipo, no quarto comeback deles no ano, a galera, poxa, de outra pegada baladinha, BTS. Pô, esse ano eles lançaram ON, tipo, Black Swan, Dynamite e Life Goes On. Que são quatro músicas completamente diferentes. Isso tem gol de música japonesa que não tem nada a ver uma com a outra. Exatamente. Tipo, se fosse só Life Goes On, ok. Só que Life Goes On também nem era uma... A proposta nem era, tipo assim... Ritar. Ritar. Era lançar músicas que eles estavam querendo lançar naquela hora. Abrir o coração deles mesmo, sabe? Acho que a S&M Entertainment estão dando pouca atenção ao EV, os meninos são flop total. Comparando as outras unites, o EV quase não é nada. Nossa. Não. Não, eu discordo completamente. Eles são os reis da China. Vai pesquisar, amor. Isso não é shade, tá? Não, é tipo, realmente. Porque a gente tem às vezes percepção e a gente precisa ir mais a fundo. Pesquisa quanto que eles venderam na China. Eles são seis da China. É porque eles são um grupo realmente destinado mais ao mercado chinês. E eles são o único grupo da S&M que desde que debutou tem ido no MAMA. Sozinhos. Sozinhos. Eles não dependem do NCT e o Anjo 7. E eles são a primeira unit chinesa a promover music shows na Coreia. O S&M não teve esse prazer. O Super Junior M não teve esse prazer. Exatamente. Flop total. Realmente, eles são o contrário do flop total. Wanna Be é a melhor coreografia de 2020. Sem desmerecer as outras, mas não tem um ser que nem tentou deslocar os ombros com a dancinha da Hyojin. E é um momento que será marcado por muito tempo. Eu concordo. É aquele empate da Hyojin e é uma das maiores empates da história das coreografias do K-pop cercidas. Com certeza, gente. O reset cultural que foram os ombrinhos, que todo mundo que a K-pop pretendou fazer... Não, não dá. Não dá. Ela realmente é lendária. Lendária. Se a X1 tivesse ativo, eles seriam líderes da quarta geração junto com o TXT, Treasure As One e Street Kids. Sim. Provavelmente eles seriam o maior maior grupo em número de vendas e tal. Sim. É muito difícil tirar alheios do topo, porque é muito difícil tirar grupos do produtos do topo. E eles iam durar 5 anos. Sim. Ai, que saudade. Gatilhada, viu? Gatilho. Gostei de ler isso, não. Ai. A apresentação de One do BTS no Man, uma parte do estádio, não foi tão impactante visualmente quanto outras apresentações do palco, tanto deles quanto de outros grupos. Cara, eu concordo. Eu acho que outras apresentações que eles trouxeram no final de ano foram mais impactantes do que o One no estádio. Com certeza. Olha, não sei se é popular, mas acho o retrô o pior conceito do K-pop. Não é opinião, opinião é igual bunda, cada um tem a sua. Eu discordo. Eu também discordo. Eu acho que esse negócio de retrô foi a melhor coisa que aconteceu no mundo pop esse ano. Sim. Real. É o que eu amo essas músicas. Porque tá no mundo todo, né? E tá lendário, assim. Pra mim, assim, eles esticaram isso por mais umas duas eras. Fácil. É, por mim também. Só traz o retrô pra gente, que eu tô amando. Blue Hour, do TXT, foi o melhor comeback da quarta geração. Sim. Mas as pessoas não perceberam. Sim. Acho que eles merecem mais reconhecimento. Pois é o único grupo com mais de um ano, com vários MVs e vários B-sides, sem contar que são o melhor grupo em performance da quarta geração. Sim, sim, sim. Cara, Blue Hour. Blue Hour. O que dizer de Blue Hour? É o melhor comeback. Foi o que eu falei com você antes de você ver o vídeo. Eu falei, é o melhor comeback da quarta geração. Os fatos. E outra, gente, por favor, acidente, parem de ficar medindo sucesso por view. Sucesso não é só view. O TXT está caminhando para se tornar a Million Seller. Eles não existiam na Coreia. E agora, depois que o Subin virou um MC gigantesco na Coreia, e tudo o que tá acontecendo, eles estão se tornando um dos grandes nomes do K-pop da quarta geração. Blue Hour é um dos momentos de resete cultural na história do TXT. para de medir por views. Gente, a questão do K-pop não é view. Não é só view. Não é só view. Vendas contam muito, muito, muito. O TXT nunca vendeu tanto. Blue Hour tá tocando na Coreia. Blue Hour é um dos maiores comebacks do TXT na Coreia. Então tá, talvez não seja tão grande igual Puma, essas coisas de Kate Simi que bombou no ocidente. Mas é gigante na Coreia. Então, o que é grande pra vocês? Porque toda empresa quer hitar no país de origem. Exatamente. Acho que é o principal foco também, né? Red Velvet pode dar desbend. Eu sei que todos os grupos que existem estão sujeitos a esse destino, mas eu tô com a sensação de que o Red Velvet tá chegando por aí. Não estou com a sensação. Red Velvet vai voltar no primeiro trimestre de 2021. Gente, a gente sabe que todo girl group é socado pela empresa chamada SM depois que um novo aparece. Ah, gente. Mas ainda não é a hora do Red Velvet. Ainda não é a hora do Red Velvet. Gente, esse ano foi mais parado pro Red Velvet sim, porque a gente teve um acidente com a Wendy, né? Que não deixou ela fazer parte de várias coisas do grupo. Então, a gente teve ali um surguiarim. Promoveram muito, por isso não. Promoveram muito. Mais do que grupos da SM promovem. Mais do que o próprio Red Velvet. Elas promoveram o Monster. Mais do que o próprio Red Velvet. E ainda promoveram, é na hora, em music shows. O que a gente não imaginava que fosse acontecer. Exatamente. Então, assim, eu acho que não. Não, o Red Velvet ainda tem um caminho pela frente. Esse ano definitivamente foi do NCT. Eles simplesmente tiveram os maiores feitos de 2020, mas eles não tiveram o devido reconhecimento. Sim, porque a gente viu um grupo que tem um conceito que é muito intimidador, que é muito complicado pra quem não tá nesse meio, crescendo e crescendo e crescendo. A gente ouvia tanta gente falando que a SM errou com o NCT, que a SM flopou com o NCT, que a SM não devia ter feito o NCT. A SM nunca ia acontecer. Nunca ia acontecer, porque é um conceito muito complicado pras pessoas comprarem. Só que esse ano as pessoas abraçaram o NCT e compreenderam o conceito e abraçaram mesmo. Estamos aí com um grupo que não depende só do The Home e do Mark, mas onde 23 pessoas são amadas igualmente, onde o fandom brigou pra não ser só um destaque pra um ou pra outro, onde todos os units, estão todo mundo junto fazendo units que a gente nunca pensou. Já pensou em ver Henry com o Johnny? Gente, esse NCT e o Twin foi a coisa mais maravilhosa que 2020 trouxe. Aí pegaram o Resonance, é uma música original com o mashup de todos os outros hits do ano. Make a Wish quebrou o recorde de visualização da SM menos de 24 horas pra plataforma no YouTube. What? Gente, no início do ano... É o ano do NCT, ninguém para eles. Ninguém para eles. A gente não viu ainda o maior ano do NCT. Não vimos, não vimos ainda. Ainda mais porque é um grupo que nunca vai acabar, gente. Vai estar sempre entrando. O que não tem essa pedra em 2017. Só que ninguém ouvia. Ninguém ouvia que a NCT é um dos maiores grupos da história, porque é muito revolucionário isso, gente. A gente tava na Coreia no início do ano, a gente foi no Gayon Charts, gente, o tanto de NCT. O maior fandom que tava lá na NCT. O maior fandom que tava lá na NCT. A gente tinha uma lineup super multi-fandom. E a maioria das pessoas tava ali com a Light, tipo, da NCT. Então a gente tinha o Dream como o grupo mais consolidado dentro da Coreia, porque eles abraçaram o estilo. A gente tinha o A27 dominando o Ocidente. A gente tinha o Wave dominando o resto da Ásia. E agora todos os grupos tão fazendo muito sucesso com esse matchup do You aí, que todo mundo fazendo coisa junto dentro da Coreia. Tá consolidado no Ocidente, tá consolidado no Oriente. Tipo, NCT's going nowhere, gente. Nowhere. Você só pode opinar sobre a tal Lei Bichat, se você for um cidadão coreano, ou pelo menos morar na Coreia. Se preocupe com a política do seu país, que vai de mal ou pior, ao invés de ficar dando pitaco na cultura que você nem faz parte, concordo. Eu também acho. Essa coisa, eu sei que é muito dolorosa a gente pensar... É muito dolorosa. Ai, meu filho vai pra Zé, 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 Zé. Mas não é nosso lugar de fala. A gente não tem nada com isso. A gente não tem que opinar se tal pessoa tem que ir ou não pra Zé, se você vai adiar ou não. Isso é questão, é deles, sabe? É uma questão cultural deles, é uma questão da política deles. A gente não entende isso. A gente não tá inserido nessa sociedade. Então a gente realmente não tem que dar pitaco nisso, não. O máximo que pode acontecer é a gente comentar quando não sair notícias oficiais. Comentar o que acontece e tal. Mas a gente não pode chegar e falar, tipo assim, ah, não gostei, achei injusto. Não gostei, achei injusto. Eles não tem que ir ou eles tem que ir ou a gente não tem que dizer nada. É, eles que vão decidir, gente. É uma cultura deles. Sim. Fiesta do IZONE foi muito bom, porém é a mais fraca delas. É a que eu sou menos próxima mesmo. Cara, eu também. É a que eu sou menos próxima. Mas eu não consigo dizer que elas têm uma title fraca. É, é tipo isso. Porque é igual a gente falou, IZONE, elas têm tantas titles marcantes que fizeram já história no K-pop, que é muito difícil falar assim, um é fraca. É. Mas realmente, Fiesta é a que eu sou menos próxima. Sim, eu também. Na minha opinião, o K-pop tem que parar de se achar superior por não gostar de grupos grandes. Vejo tanta gente se achando a última bolacha do pacote só por não gostar de BTS e Blackpink. Já deu. Eu concordo. Cara, eu sou a pessoa, igual eu falo, eu sou pouco flop stand, eu confesso. A gente cobra de grupos menores aqui no canal e a gente fala até menos, porque tem muitos grupos que a gente não é muito próxima mesmo. É, sim. Então, e não tem nada demais nisso, tipo, tudo bem você não gostar dos grupos maiores, tudo bem você gostar só de grupos maiores. Mas ninguém é superior a ninguém pelo estilo de, pelo grupo que gosta, pelo estilo de muito que gosta. É tudo K-pop, gente. Não importa. Não importa. Se você gosta de BTS e Blackpink ou se você gosta de grupos que têm menos fama. Tipo, assim, faz ninguém melhor que ninguém. Exatamente. De Friends tem as melhores coreografias da terceira geração e deveriam ser mais valorizadas no mercado internacional, porém, muita gente não olha pra elas por acharem que elas têm aquela imagem totalmente cute. eu concordo demais. Sim. Eu falo que as de Friends em sincronia são os 17 da terceira geração. Gente, as danças dessas mulheres, o jeito que elas dançam é impecável. Não, a sincronia delas é bizarro. Deixa um pouquinho aqui. Eu nunca vi isso na minha vida. É tipo, os braços são iguais. Elas são pavorosas. Elas são pavorosas. Elas são pavorosas. Eles são pavoridas na mídia coreana. Por isso. É o tipo, strong suit do de Friends. Então, com certeza, eu concordo demais com essa opinião. E pra finalizar, vamos com uma opinião bastante popular. Bastante popular, principalmente se você tá no Twitter. Se você tá no Twitter, essa opinião é popular também demais. O canal de vocês é um dos melhores sobre K-pop. Eu concordo. Eu concordo. A gente gosta muito do nosso conteúdo, né? A gente começa, a gente vem a produzir coisas que a gente tava sentindo falta mesmo no cenário do K-pop brasileiro no YouTube. Então, assim... E a gente vive falando que o nosso canal não é pra todo mundo e tal. Mas a gente adora o que a gente fala sobre... A gente consome tipos de vídeo igual aos que a gente faz. Sim, a gente espera que vocês estejam gostando também desse conteúdo. Comenta aqui embaixo o que você tá achando. Então é isso. A gente amamos vocês, tá? Eu expondo o novo que passou. Fim com a gente agora em 2021 também. Rumo a 200k. Amamos você. Já se inscreve, já deixa o seu like. Já engaja com o comentário. Passa esse vídeo adiante. E é isso, gente. É isso, gente. Um beijo. Anião!